Música Gostando, todo ano eu venho com a minha filha, hoje eu não trouxe os pets que estavam em outro lugar, né, mas começando a ir buscar eles. É a primeira vez que eu estou vindo, achei muito legal essa iniciativa da prefeitura, né, de fazer um evento para os animais. A feirinha de adoção é muito importante, o meu cachorro é adotado e os animais precisam dessa oportunidade de tomar, né, e é muito legal essa iniciativa da prefeitura. Os eventos eu a filha ama, ela é apaixonada por os pets, e é uma oportunidade, né, das crianças estarem adotando um furatinho que está abandonado, os gachinhos, mas muito bem isso, eu gosto muito. É uma das primeiras vezes, né, que a prefeitura se envolve de uma maneira tão forte da causa animal. Eu percebi que no centro da cidade ele colocou aquelas casinhas, né, e comedouro para os cachorros de rua. Aqui na pracinha, pelo menos, a gente sempre vê aquela atua super bem filmada, porque eles sabem que em centro vem bastante cachorro para cá. Eu acho ótima essa atitude do prefeito mesmo em promover esses eventos, as feirinhas, as praças para as crianças também. A adoção dele está 10. Muito bom, eu gosto muito do Lucas Mocay, ele é um perfeito muito bom. Mocay, ele é um perfeito muito bom.